Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Infelizmente eu não posso fazer tudo aqui num canal só Bom pessoal, cara, olha, foi uma tortura Foi uma tortura Não só pelo fato do jogo em si não ter sido melhorado em quase nenhum aspecto A não ser o aspecto gráfico Mas começando pelo fato de eu ter me sentido passado pra trás, lesado, de fato, lesado pela Rockstar Por quê? Eu paguei 320 reais num bundle de três jogos que supostamente seriam melhorados A edição definitiva dos três jogos O GTA San Andreas, ele tava no Game Pass E foi o único que eu consegui jogar Porque os outros dois eu não vou nem tentar Então eu paguei 320 reais por três jogos que não poderiam ter sido vendidos separadamente Mas eu já pago o Game Pass e eu poderia ter jogado o San Andreas lá Ou seja, eu joguei fora pelo menos 200 reais Porque aqueles jogos ali eu não vou conseguir encarar Porque eu quase não consegui encarar Eu quase desisti da campanha várias vezes Não por conta da história do jogo Nada disso Por conta do péssimo trabalho que a Rockstar fez no jogo Uma das piores desgraças que eu joguei na minha vida Era melhor eu ter pego a versão como a galera falou Ter comprado a versão original Colocado uns mods aqui Ia jogar, ia me divertir muito mais Porque as coisas funcionavam Funcionavam bem jogando no teclado e no mouse O jogo ele me tirou do sério ali Porra, em vários momentos Por conta, primeiramente, da péssima jogabilidade O bonequinho, o CJ Você controlar o CJ andando na rua Ok, tava bem feito Você controlar o carro Ok, tava bem feito Tava muito melhor do que os jogos atuais da Ubisoft, por exemplo Então isso daí Show de bola, tava funcionando Só que parou por aí A jogabilidade na parte do combate Dos tiros, por exemplo Era terrível Eu sofri demais com a porra da mira do jogo A Rockstar disse que eles iam melhorar O jogo O jogo ia ter uma jogabilidade muito mais próxima do GTA V O que foi uma mentira Não aconteceu isso Os caras colocaram três tipos de mira no jogo Onde as três não funcionavam A mira padrão do jogo Você apertava o botão Você podia mexer um pouquinho Apertava o botão pra tirar Pra mirar Ele ia no bonequinho E você podia mexer um pouquinho pro lado e pro outro Mas mesmo assim a mira ficava travada ali numa altura Era uma coisa horrível A mira clássica do jogo Era só você segurar o botão que ele saia matando todo mundo Matava NPC Matava inimigo Matava aliado Inclusive quando você ia fazer missões com o Switch Ou com os outros caras que você recrutava Você tava atirando Tava no meio do combate Mirando e atirando os caras E os caras ficavam passando Na tua frente cantando rap igual o Pogba Os caras ficavam assim Passando na tua frente Tu acertava Estourava a cabeça do cara Muitas vezes eu socava o maluco O cara cair no chão E eu continuar matando os caras Então os caras colocaram Três miras estúpidas Que não funcionavam Durante a maior parte da campanha Eu joguei com a mira Livre Só que eu tive que tirar Toda a sensibilidade da mira Porque ou ela era absurdamente rápida E incontrolável Ou ela era absurdamente lenta E eu precisei jogar com ela absurdamente lenta Como os NPCs inimigos Eles estavam completamente bugados Quando eles estavam muito longe Eles não enxergavam o CD Eles ficavam parados Literalmente parados no mapa Você ia lá Mirava na cabeça Devagarinho Porque a mira ia andando devagarinho E você mirava na cabeça do cara E matava o cara Foi assim que eu joguei a maior parte do jogo Sem aproveitar Nem nada o combate Aproveitei absolutamente nada Era uma tortura Jogar aquilo ali NPCs idiotas E o meu próprio comando Para controlar a mira Para controlar o CD Não funcionava direito na hora do combate No final do jogo Praticamente nas últimas duas missões A galera falou assim Balta Bota a porra da mira clássica Eu falei Cara Vou botar a mira clássica Mas pô Não é possível Não é possível Na missão do Uzi Quando a gente vai lá com o Uzi Em vez de chegar lá O que ia acontecer Os caras que invadiram lá O negócio do Uzi Que você faz a primeira missão Com ele Você tem que fugir Puta que pariu Filha da puta É cego E ele saia simplesmente Correndo para o meio dos caras E eu não conseguia Passar daquela porra ali Cara Como é que eu vou passar dessa porra Se o cara não pode morrer E ele simplesmente sai correndo O NPC saia correndo Lá Tomando tiro Dando tiro nos caras E morria Então eu fiquei ali Morri 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 E ali foi a primeira vez Que eu usei A mira Clássica do jogo Fui correndo Segurei o botão Matei todo mundo E isso porque eu tive que Atropelar O Uzi Para ele ficar debaixo do carro Preso Aí eu ia lá Matava todos os caras E saia com ele Cara Um absurdo Não é possível Que os caras não viram Que os teus aliados Eles ficavam andando na tua frente Eles saiam correndo Sem 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 amor à vida Para morrer Então cara Eu fiquei muito puto Durante Muitas partes do jogo Por conta disso O sistema de combate Do jogo Que é porra Precípua ali Para o jogo funcionar Não funcionava Os caras Não mexeram nessa porra Não teve Um momento do jogo Em que eu consegui Dirigir o carro pela rua E curtir O cenário do jogo Curtir a ambientação Curtir a cidade Porque os NPCs Eles estavam Completamente bugados E do nada Eles começavam A brigar De uma forma bizarra Sempre Sempre Isso aconteceu Durante toda a campanha Um policial Matava alguém E todo mundo Começava a correr Correr Então 98% Da campanha do jogo Eu joguei Com os personagens Loucos Correndo pelo cenário O tempo inteiro Assim O tempo inteiro Assim Eu só conseguia Curtir a música Do jogo Quando eu estava Na montanha Ou então Numa estrada Que não tivesse Pessoas passando Perto Porque o tempo Inteiro O tempo inteiro Que você estava Na cidade Era a polícia Matando as pessoas De uma forma Bugada E todo mundo Começava a correr Cara A parada Imitante E o barulhinho Repetitivo Dos caras gritando Era porra Encher o saco E disseram que Isso não tinha no primeiro Isso não tinha no original Não era bugado assim Essas paradas Das pessoas brigarem No GTA E a polícia matar Sempre teve Né Só que estava Completamente descontrolado Estava ridículo Estava ridículo E os caras Não consertaram Essa porra Até agora Né Os caras botaram A névoa Que eu não vi Também Botei lá Ativar a névoa Não vi a névoa Melhoraram a chuva Ok Mas o principal As pessoas brigando Na rua igual louco Os caras não mudaram Os efeitos sonoros Terríveis Terríveis O efeito sonoro Do menu Porra Toda vez que eu Entrava no menu Parecia que era um cachorro Ouvindo fogos Aquele barulho Pem 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 Toda hora Aquela porra Uma tortura Também o barulho Dos carros Né Os caras não tiveram coragem De melhorar o efeito sonoro Dos carros O barulho O barulho Ficou Parecia um burro Do Shrek O tempo inteiro Quando você pegava Uma ambulância Ou um caminhão Não era esse barulho Era um barulho melhor Né Então os caras Não mexeram isso O efeito sonoro Dos tiros Também Era terrível Terrível Por que que os caras Não mexeram Nessa porra Né Não é possível Que os caras acharam Não Vamos botar O mesmo efeito sonoro Do jogo De 2004 Que a galera Vai se amarrar A missão do zero Eu não consegui Fazer Porque era impossível Você controlar Aquele drone Né Não Não Joguei uma vez Passei da primeira Quando chegou na segunda Ali eu falei Cara Não dá pra jogar isso aqui Não vou jogar essa porra Porque eu vou me irritar De verdade Né A parada que era pra ser um prazer Passa a ser uma tortura Pra você E Quando você ia controlar Os aviões ali Porra Era até maneiro Você ficar voando Né Depois eu peguei o jeito Ali e tal Mas os aviões Não tem força O próprio jato Não tem força Os caras não mexeram Nessa porra Teria que mexer Na estrutura Da parada Então os caras Não quisiam Não quisiam ter trabalho Né Foi uma parada Muito porca Feita pela Rockstar E além disso Ainda teve A conclusão Da história Do Uzi Que eu não consegui fazer Porque o jogo Simplesmente Bugou O jogo bugou Na hora de você Destruir Os geradores Eu botava lá O C4 Nos geradores Explodia Aparecia a cutscene Né Explodia no gerador E Quando eu chegava lá embaixo Os nossos amiguinhos Lá O bonequinho lá Os capanga do Uzi Botavam A C4 No cofre Pra gente poder roubar O cassino E o cofre Não explodia Os bonequinhos Ficavam tudo bugado Ali Andando pro lado Pro outro Eu não consegui Sair daquilo ali Não consegui Ver a conclusão De um dos personagens Mais legais Do jogo Que era o Uzi Então Até nisso daí A Rockstar Conseguiu PK Uma missão Que não se completava Eu desliguei Videogame Reiniciei Fechei Voltei save A porra Não funcionava Eu não consegui Ver a conclusão Da história Do Uzi E cara Isso atrapalhou Muito A minha experiência Com o jogo Muito Muito Eu deixei Pra jogar O GTA San Andreas A galera Sempre pediu Porra Mal tá Jogo sanando Jogo sanando É um dos maiores clássicos Da porra Da história Dos jogos Que eu não tinha Porra Como é que o cara Se consideram gamers E o cara nunca jogou O GTA sanando Era o meu caso Era o meu caso Eu queria jogar A porra do GTA sanando Do mesmo jeito O Red Dead Redemption Né Por que que eu ainda Não joguei Porque eu espero Que a Rockstar Vá fazer uma versão Melhorada Da porra do jogo Eu acredito ainda Que isso pode rolar Né Só que E aí A experiência vai ser Tão merda Quanto foi No No San Andreas E era melhor Eu ter jogado Já jogado Eu tenho aqui No Xbox Rodando em 4K No Series S Então quer dizer É Tô perdendo tempo De jogar a parada Porque a Rockstar Não vai fazer um trabalho Decente Muito provavelmente Eu achei que eu tava Imune Né A jogabilidade Merda Depois que eu zerei O Shadow of the Colossus A galera ficou Voltar Joga o Shadow Joga o Shadow Joga o Shadow Caralho Que sofrimento Foi controlar Aquele cavalo Filha da puta A história do jogo Maneiríssima Eu fiz um vídeo Até um review Do jogo Porque a história do jogo É sensacional Eu gostei muito Do Shadow of the Colossus Só que a jogabilidade Do jogo Era uma merda Os caras Refizeram a porra Do jogo E não melhoraram A porra da jogabilidade Né Aí vem a Rockstar E simplesmente Lança A mesma coisa Os caras pegaram o jogo E mudaram só os gráficos Pra fazer as pessoas Passar raiva Cara Sem sacanagem Eu tive uma péssima Uma péssima experiência Com um dos jogos Que eu mais Queria jogar Que eu esperei Tanto tempo Pra jogar esse jogo Refeito Remasterizado Com uma jogabilidade melhor Por conta Da porra da Rockstar Né A minha experiência Foi completamente frustrada Pelo péssimo trabalho Da Rockstar Da Rockstar Da Rockstar Agora a gente vai Pra parte Da história do jogo Porque Eu achei a história Do jogo Bacana É uma história Que poderia Também ter sido Muito melhor Aproveitada Melhor Passada Pro público Mas como é um jogo De 2004 Né E a Rockstar Ela tava começando A dar mais ênfase Aos personagens Criar personagens Com a história Com o background Mais trabalhado A gente releva isso Mas eu senti Muita falta De um aprofundamento Na personagem Do Smoke Por exemplo E também No Rider E até no próprio Do próprio Switch E da Irmã dele Eu senti E também no Tempene Né Que era ali um Sei lá Talvez o principal Inimigo do jogo Samuel Jackson Então achei que faltou Esse Essa profundidade Na história Porque a história do jogo Ela gira basicamente Nessas guerras Das gangues Que tinham ali Mas no início Do jogo A gente volta O CJ volta Ali pra cidade Porque ele Porque teve o assassinato Da mãe dele E eu achei Que o jogo Giraria em torno Do assassinato Da mãe dele Que até tem a ver Mas isso não fica Claro pra gente Né Aconteceu Um Um incidente Porque eu consegui Entender isso Depois de muito Matutar Na minha cabeça Que o Smoke Ele queria Ganhar mais dinheiro Com a gang A gang estava Meio que falida A groove E ele queria Começar a traficar Outras drogas Ali No caso do crack E ele fez um acordo Com o Tempene E ele decidiu Como o Switch Não queria Não queria Que isso acontecesse Pra não prejudicar As pessoas ali Que eles Eles se preocupavam Muito Com a saúde Dos caras Que usavam Crack A galera Estava começando A usar crack Estava todo mundo Ficando doido Então o jogo Trata com muita Seriedade Esse tema Porque a gente Veio isso até acontecendo Aqui Nas favelas Do Rio de Janeiro O bandido Proíbe crack Então em 2004 Os caras Estavam falando disso Então o Smoke Ele decide Trair O Switch E Faz um esquema Com o Tempene Pra eles tomarem O tráfico ali E ele vai lá E decide matar O Switch Só que Isso não acontece E ele acaba A mãe do 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 CJ Acaba morrendo Nesse ataque Só que isso Não aparece no jogo O pessoal me mandou Um vídeo depois Ah a Rockstar lançou Isso aqui Nos 10 anos de GTA E o cara Ali eu fui ver Eu falei assim Ah beleza Porque eu achei Que em algum momento Do jogo Ia mostrar Como a mãe dele Foi morta O que aconteceu Só que isso Não mostrou A única parte Que a gente Entende ali Que o Smoke E o Ryder Tiveram alguma coisa A ver Com a morte Da mãe dele Foi quando A gente Naquela missão Lá do Sabre Verde Ele fala Porra Minha mãe E ele vê O Sabre Verde Vê que os caras Estavam Agindo ali Dos dois lados Na Groove E também Com o Tempene E acaba O CJ Ele tira Essa conclusão Mas que não Fica claro E além disso Além de não Ficar claro Quando o CJ Vai enfrentar O Smoke No final do jogo Ele não Cobra O Smoke Pelo assassinato Da mãe O Smoke Fica falando ali Não eu fiz isso Porque eu queria dinheiro Começou a falar Que eu ia ser o grande Smoke Nunca vou ser esquecido Pelas coisas que eu fiz Mostrando Uma ganância dele Mas pela parte Do CJ Eu esperava Que ele chegasse ali Cobrando O Smoke Não pela traição O caralho Pela porra da gangue Mas Pelo fato De Dessas brigas De gangue Terem culminado Na morte Da mãe dele E Isso não aconteceu Né Isso não aconteceu Isso poderia ter sido Melhor Trabalhado Até pra trazer Uma carga Mais Mais Emotiva E mais Pesada Pro jogo Um propósito A mais Pro CJ Sair matando As pessoas Igual um louco Né Conseguir dinheiro Conseguir poder Pra poder ir lá Enfrentar O Tempene E poder enfrentar Também O Smoke Mas isso não acontece Né Não acontece E provavelmente Isso Deve ter gerado Alguma Algum tipo de repercussão Na época Também Que os caras lançaram Depois um vídeo De 10 anos Explicando O que aconteceu Antes Eu acho que aquilo ali Deveria estar Dentro do jogo Né Pra que ficasse Não mais claro Né Porque não é O jogo não precisa jogar Tudo na tua cara Você tem que interpretar Muitas coisas Mas se eles tivessem Feito isso Eles podiam ter Aprofundado Muito mais A história Do Smoke Né Eles poderiam ter Aprofundado Muito mais A história Do Rider Também Do Switch E quando você Traz um jogo Desse Pros Padrões Da Rockstar Atuais Né Imagina Se O GTA San Andreas Tivesse sido Refeito Eu sei que Pô A gente tem que ver Novas histórias O que é do passado Fica no passado E ok Uma remasterização É aceitável Né Um jogo desse Demandaria um trabalho Absurdo 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 Todo jogo tem missões No bar Que é maneiríssimo Tem muita coisa Dentro da gameplay Então Pros caras refazerem Aquilo ali Nos moldes de hoje Talvez Fazer um remake Seria um jogo Gigantesco Mas seria um jogo Gigantesco Que ia tomar Praticamente Todo Todo o tempo Da Rockstar De trabalhar Em outros projetos Né Porque o jogo Ia ser Muito grande Mas Se você Se você Vê o que a Rockstar Conseguiu fazer No Red Dead Redemption E você Imagina Um GTA San Andreas Que tem uma história Bacana Né De traição De gangue De drogas E tal E com aquele Com aqueles personagens Muito bem Trabalhados Como era o caso Do Red Dead Pô Ia ser uma parada Absurda Ia ser uma parada Absurda Só que a Rockstar Não vai fazer Né Eu entendo Beleza Ok Né A obra é essa Daí Não precisa mexer Né Eu queria ver A maioria das pessoas Queriam ver Mas De fato Os caras querem contar Novas histórias Acredito eu Então eu gostei Da história Do San Andreas Achei que Ela foi Prejudicada Talvez Pelo fato Ser um jogo De 2004 O roteiro Ele poderia ser Um pouco Mais elaborado A gente poderia Saber um pouco Mais sobre os outros Personagens Poderia ter uma Carga emocional Maior Faltou pra mim Também Líder Da Gangue dos Balas Pra ter tipo Um outro inimigo Né Porque parece que Os caras não tem Ninguém comandando Eles ali E esse papel Não seria O papel Do Smoke E tal Faltou isso Faltou você perceber De fato Quem era O verdadeiro Inimigo Se é que tinha O verdadeiro inimigo Ali Pra mim O maior inimigo Era A A mente Fechada Daqueles caras Que viviam ali No gueto Eu acho que Eles tentaram Passar isso Também Muitas vezes Com as ideias Mirabolantes Lá do Ryder Por exemplo De roubar O exército Então os caras Fizeram Uma 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 sátira Com essas pessoas Que vivem Dessa forma Nos Estados Unidos Que a gente sabe Que isso Existe lá Só que eu achei Que faltou Aquela carga Emocional Faltou A gente entender O propósito Né Do CJ Em fazer aquilo tudo Porque eu acho Que porra Só a grana E só subir na vida Ficou muito vazio Ficou muito vazio A gente viu ali Em alguns momentos Que ele ligava Para a mãe dele No início Quando ele chega em casa E tal E fica lembrando Da mãe dele A gente percebe Que ele liga muito Para a família dele Liga muito Para a família dele Para a irmã E para o Switch Mas ficou faltando Aquela Parte da vingança dele De ter ido Atrás do Smoke Porque ele percebeu Que o Smoke Tinha uma ligação Indireta Com a morte Da mãe dele Então pessoal Valeu Pela história Do jogo Né É Valeu por isso Só por isso Porque Infelizmente Cara Infelizmente Eu fiquei Muito puto Com o péssimo Trabalho Que a Rockstar Conseguiu Fazer A gente fica Até um pouco Com o pé Atrás Em como Os caras Vão Fazer Um GTA 6 Será que Os caras Vão ter Coragem De botar Pô Teve uma cena Que a gente Concreta O maluco Tá trabalhando Na obra Aquilo ali É bizarríssimo Então será que Os caras Teriam coragem De botar Uma coisa Dessa No GTA 6 Num momento Que todo mundo Reclama de tudo Tudo atinge Todo mundo A gente vê Um monte de gente Culpada Por tudo Então Imagina o choro Que daria Uma parada Daquela ali Nos dias de hoje E eu acredito Que a Rockstar Vai se policiar Muito Num próximo GTA No GTA 6 Talvez o jogo Não seja tão Escrachado Assim Violento Como foram Os antigos O que é uma pena O que é uma pena Que a empresa Tem que se preocupar Se preocupar Em não atingir Algumas pessoas Que sentem culpa Pelo mundo Ser da forma Que ele é Eu agradeço As pessoas Que seguiram Nanimo Porra Valeu mesmo Cara Teve muita gente Que acompanhou a saga Desde o início Agradeço As pessoas Que estavam assistindo A saga Aqui no Youtube Infelizmente O Youtube Prejudica demais O meu trabalho A ponto de eu não saber O que fazer Com o canal Então O que eu peço É que se vocês Curtem O trabalho Que quiserem Apoiar Apoie aí Com Com o membro No Youtube Que é 2,99 Apoie também Lá Na Nimo Quem quiser Apoiar Então é Porque é Cara É muito difícil É muito difícil Você nadar Contra a correnteza Aqui no Youtube Então eu vou ficando Por aqui Eu agradeço A todos aqueles Que assistiram E acompanharam Desde o início Desde os primeiros Vídeos Sobre Essa remasterização Do GTA San Andreas Um grande abraço A todos É nós Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau